Para começar, você faz um varal, um barbante medindo 1,5m, depois você vai pegar e vai cortar 42 tiras no tamanho de 3,50m, e aí você vem assim e une as duas pontas, passa, por dentro assim, e vai prendendo. Todas elas, agora vamos começar, separa duas, pega a parte de dentro assim unindo, passa essa por cima, essa por cima, vem por trás, agora vem pelo outro lado, aqui de novo, separa o meio, por cima, por cima, por baixo, e vai. Agora, o outro lado, sempre faz para um lado, para o outro, aqui ó, mais dois, separa o meio, pega esse lado, bota assim, esse lado por cima, por baixo, e mais uma vez, desse lado, por baixo, e assim vamos fazendo todos eles dessa forma. aqui ó, já comecei a fazer, tá vendo ó, separei dois, fui fazendo os outros, vou fazer um aqui ó, pra vocês irem seguindo, separei dois, aí agora peguei aqui quatro, tá vendo aqui ó, aqui entre uma casa e outra, tá vendo aqui ó, amarradinho, amarradinho aqui ó, aí eu vou vir, da mesma forma, agora pra cá, passo por cima, voltou, agora desse lado, agora desse lado, pega as próximas quatro, tá vendo, parte do meio, parte do meio, separou, e vai fazendo. E vai fazendo. E agora feito a segunda carreira, tá vendo? Ficou essa aqui intercalando, aí agora a gente vai voltar e vai pegar essa que a gente separou junto com as duas próximas, e vai fazer com o mesmo ponto de macrame, o mesmo tipo de laçada. Da mesma forma. Tá vendo? Então, sempre a mesma coisa, separa os quatro, segura a parte do meio e vai fechando. Aí agora eu vou continuar, vou fazer até o final. E depois eu vou repetir esse mesmo processo. E aí na volta eu falo pra vocês quantas carreiras eu fiz pra poder fazer o tamanho da carteira, da clutch. Ó, ficando assim. Agora eu vou seguir aqui. Agora já tá assim, ó, já tá pela metade. Veja como vai ficando bonito? Então, vou continuar a fazer o dobro pra poder fazer a carteira. É... Tô fazendo um barbante, né? É o mais fino, então vai dar mais carreiras. Se você fizer um barbante mais grosso, aquele de 3mm, você precisa fazer 35 carreiras. Já consegue fechar uma carteira. E agora que já chegou na altura pra ficar boa, questão de tamanho, tá vendo? Olha aqui. Eu vou tá tirando do varal. Agora vamos unir aqui a lateral dessa forma. E vamos usar esse cordão aqui do varal. Com uma agulha. Pra fazer... Pegou a linha, botou na agulha. Aí vem aqui unir as duas partes e vai passando por essas alcinhas aqui, ó. E vai costurando. E vai costurando. Eu vou terminar e já volto. Agora... Finalizando... Tá vendo? Só pegando nas alcinhas. Cheguei aqui ao final. Eu vou andar um pouquinho mais. Dois. E aqui o relato. E aqui o relato. ficou assim eu vou fazer dos dois lados corta a linha e aí depois disso eu vou desvirar tá vendo? fica perfeito aí agora já fiz os dois lados você fazendo também com a corda de 3mm a mais grossa você vai fazer esse acabamento com a agulha de crochê tá vendo? fica certinho fica todo o acabamento aqui já na boca agora a gente vai fazer o restante agora vamos continuar fazendo e vamos fazendo o formato de um triângulo você vai diminuindo as carreiras até ficar uma só no final e aí Amém. Agora ficou assim, ó. Aqui o bico formado, tá vendo? Faz uma carreira maior e vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até eu dar o bico. Agora a gente vai partir pra outro detalhe. Agora a gente pega essa corda, pega essa, faz assim e agora por dentro. Uma, duas, a próxima, dentro, uma, duas, e assim você vai fazendo, pega a terceira. Um, dois, vou fazer toda ela e já volto. Tá vendo? Você estica assim, ó. Você vai fazendo. Uma, duas. Uma, duas. E aí vai. Agora a mesma coisa. Você vai vir aqui pegar a primeira. E vai descer aqui também. E aí vai fazer uma. E aí vai fazer uma. Dois. Um. Um. Dois. Um. Dois. Dois. Eu vou terminar de fazer e já volto. Agora eu tô fazendo a terceira carreira. Achei melhor fazer assim em cima da mesa. Achei mais confortável. Tá vendo? E aí Agora eu vou fazer esses detalhes, que dá um charme a mais e também dá mais segurança, não fica bem presinha. Seguindo com o mesmo nó básico do macramê. Ficou assim, eu fiz três carreiras. Fiz esses detalhes aqui também, pra finalizar. Dei um banho de azul com tinta de tingir roupa, faz um efeito meio que tie-dye. Coloquei esse botão de concha. A parte interna dela ficou assim, não teve necessidade de colocar forro. Então é isso. Se curtiu, dê like. Se inscreva no canal e faça comentários. Tchau!